Vou eu fazer algo grande, vou eu expor a vergonha de muitos, um grande pregador no estado da Bahia, colocarei a sua vergonha tona para que todos saibam que nem a ti vou eu poupar. Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. É, eu sei que vocês acabaram de ouvir um trechinho de uma profecia e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar neste conteúdo. Então já tá ligado, né? Vai vendo! Pois bem, pois bem, pois bem, eu quero novamente agradecer do fundo do meu coração o carinho e atenção de todos os inscritos e visitantes do canal André Carpano que já estão com o like maroto fixado no início do vídeo, me acompanha nas minhas redes sociais, grupos do WhatsApp e do Telegram para não perder nenhuma notificação. E também todos aqueles que já estão com o sininho badalado. Se você não me acompanha nas minhas redes sociais nem nos grupos do WhatsApp, tá esperando o quê? Badala o sininho aí, senão você não recebe a notificação. Beleza? Galera, começando mais um vídeo da Labareira Sobrenatural. E nisso nós não vamos falar de Florianice, não. Nós vamos falar de Abílio Santana. Não poderia deixar de trazer à tona uma profecia que rolou já há algum tempo, há meses atrás, porém agora está voltando a dar no que falar. Eu vou explicar a caminhada para vocês. Bom, o negócio é o seguinte, todo mundo sabe que vira e mexe, de vez em quando aparece uma profecia, algo do tipo, sobre algum líder, sobre algum cantor, megastar da música gospel. Enfim, vira e mexe está acontecendo. Uma profecia foi lançada no canal de um dos nossos parceiros aqui, um amigão mesmo, que eu tenho aqui, o Bispo Williams. Enfim, ele trouxe um vídeo, que era um áudio que estava viralizando nas redes sociais, onde trazia uma profecia de aproximadamente 17 minutos, falando sobre uma série de coisas. E uma parte desta profecia fala justamente de Gideões Missionários da Última Hora e, lógico, de um líder lá da Bahia, um representante. E quando fala Bahia e representante, todo mundo já olha para quem, quem, quem? Ele mesmo, o cara do globo terráquico. É, o Abílio Santana. Eu vou pôr um trecho aqui para vocês ouvirem e olha só que o bagulho é cabuloso. Dá mais ou menos uns três minutos e meios. É esse trecho que eu separei. Escuta aí, vamos reagir. Por esses tempos da vida, ele me inclui um grande líder brasileiro. Ele é muito e é canto, Nerya Séria. Vai ser necessário eu tirar alguns que se sentem príncipes. Algumas que se sentem princesas. Ele é muito e é canto, Nerya Séria. Digo eu, para esses líderes, o meu povo não é mercadoria. A minha casa não é vitrine, muito menos lugar de show. É lá, Iorica, Lamandu e Rácia. Ela é minobicanto, negue a séria. A podridão. A podridão que chega nas minhas larinas. Chegarão dias, chegarão dias, no acerto de contas. Ela é minobicanto, riminasuriminaya, requeovácia. Quantos jovens dentro da minha casa. Que na sua mocidade me louva, mas com o coração me profana. Quantos que se dizem homens e mulheres que me servem de reacaio. Mas o pecado está muito maior do que a minha presença. Não dá pra enxergar. E que mantuí, deria canto. Que eu posso virar as costas para esta nação. Não adianta ir para as ruas, para as praças. E não, Alacantuis, se arrepender de coração. Não adiantam, deria canto. Nebriandefai, fazerem atos proféticos. Porque a minha ira descerá do mesmo jeito. Vou eu descer sobre os estados da Bahia. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina. Eleminoia, Paraíba, Piauí, Requiobianai, Subri, Entrefai, São Luís do Maranhão. Deria canto. Vou eu devastar a alabacanta Manaus. Eleminoia, Nai, será a morte em massa. Porque eu estou agora de canto e de raio. Deria muntria. Eleminoia, Nai, a cobrança de tudo que fizeram. Eleminoia, Seriminaya. Vou eu descer sobre Santa Catarina. Eleminoia, Nai, o evento que faziam dizendo que era para mim, era para profanar o meu nome. O evento que levantava grandes pregadores profanou a minha presença. O pecado superabundou a graça naquele lugar. Vou eu descer com grande ira sobre o estado de Santa Catarina. Eleminoia, Nai, aquele que tiver na minha presença terá o livramento. Mas aquele que tiver distanciado o teu coração da minha presença, eu o ceifarei. Elei, Kiobianai, Quero ver se os seus títulos, Quero ver se os seus carros e fortunas, E também a sua fama livraram da minha ira. Elei, Kiobianai, Suicentro e Oplastia. Quanto durante esses anos todos foram cometidos nas caladas. Quantos pecados de calabaio. Quantos subiram em cima do meu altar. Mas antes se prostituíam, bebiam e usavam de calabaio quebia. Mas digo pra vós. Eleminoia, canto. Vou eu fazer algo grande. Vou eu expor a vergonha de muitos. Um grande pregador no estado da Bahia. Colocarei a sua vergonha tona para que todos saibam que nem a ti vou eu poupar. Eleminoia, tu pensou que eu tinha me esquecido? Dere a maio, das noites de prazeres nos braços das prostitutas. Dos copos de bebidas e das... Que você usou? Eu, Deus, descerei sobre o estado da Bahia. E vou arrancar a tua máscara para tu saber que eu sou Deus. Rapaz, o negócio é tenebroso. Segundo o canal do Bispo Williams, esse áudio vazou há mais ou menos entre dois a três meses atrás do momento que eu estou gravando esse vídeo. E foi mais ou menos um mês antes de que o Abílio Santana viesse a ser, vamos dizer, desmascarado do suposto caso dele e uma suposta filha fora do casamento. Rapaz, que negócio tenebroso. Uma coisa que eu preciso trazer aqui, que é muito importante junto desta profecia, é que o pastor, aliás, o homem que fez essa revelação, que seria o apóstolo Hebraim, ele fez uma live com o Bispo William e também com o dono do canal Povo da Fé. Eu quero pôr um trechinho aqui para vocês ouvirem também, porque é importante. E depois eu vou deixar o link dos vídeos aí relacionado tanto do canal do Bispo William. Obrigado aí pela informação, também o canal Povo da Fé, obrigado aí pela informação. Vou deixar o link de todos aí na descrição e no comentário fixado. Mas prestem atenção nesse outro trecho aqui do que o Bispo, aliás, o apóstolo Hebraim está falando. É algo muito sério sobre o Abílio Santana. É muito sério o que ele está falando aqui. Então, vamos para a labareda. Porque eu peguei esse áudio, aí na mesma hora que Deus começou a falar, o bispo começou a gravar. E de manhã eu mandei, de manhã eu mandei somente para a minha mãe. Mãe, olha aqui o que Deus falou. Em menos de 24 horas, eu estava falando para o Bispo que em menos de 24 horas, vários países do mundo tiveram acesso a essa profecia, foi traduzido em vários idiomas. Eu recebi mensagens do mundo inteiro, até do África de Alistão. Para você ter uma ideia, um missionário que estava no África de Alistão, ele mandou mensagem. Bolívia, Estados Unidos. Eu vi que naquele momento que Deus estava falando, eu pude prestar atenção, porque eu sou muito cauteloso. Eu sou muito cauteloso em querer falar alguma coisa se não for Deus. Eu tenho temor muito grande. Porque tanto você pode levantar uma pessoa, como você pode excluir a pessoa. É verdade. Então, aqui, eu estou muito cuidado com esse tipo de profecia. É dificilmente o senhor me ver fazer live no Instagram, ou me ver fazer live no Facebook. Eu sou uma pessoa muito reservada. E menos de 24 horas depois, o Bispo Ilha, não sei como que ele conseguiu o áudio. Eu acho que todo mundo recebeu esse áudio, ele colocou lá. E depois eu vi, comecei com ele, a cidade inteira repercutiu. O Pedro de Santana tem aproximadamente quase um milhão de habitantes. Então, eu saí na rua, os pastores vinhevam e procuraram. Eu recebi muitas críticas por causa dessa profecia. Recebi. Eu não contei, mas eu vou contar aqui. Eu sofri quase dois atentados. É o quê? Então, fomos perseguidos de uma vó muito grande. Opa, opa, opa. O que o apóstolo Hebraim contou aqui é grave? É muito grave. Ele falou que foram atrás dele. E pelo que é o decorrer aí da live, você consegue compreender que alguém pressionou ele. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui nesse vídeo. Pastor Abílio Santana, o senhor pressionou ou fez alguma coisa aí com o Hebraim? O apóstolo Hebraim é verdade isso ou não? Teve algum tipo de, sei lá, intimidação? Eu gostaria de saber se isso procede ou não. Porque é o seguinte. Eu vou jogar já no ventilador. Tá pensando que eu não ia jogar? Vou jogar no ventilador. Tem um dono de um site que ele tem um funcionário. Esse dono de site foi para Israel na caravana do Abílio Santana. E esse... E todo mundo sabe que o Abílio Santana não tem a reputação de dar nada para ninguém. Todo mundo que conhece os bastidores do meio gospel sabe muito bem que o Abílio Santana muito dificilmente dá alguma coisa para alguém. Ainda mais se tratando de uma passagem para Jerusalém, Eruxalai. Então se ele foi para lá, eu acredito que foi para pagar alguma dívida, compensar alguma coisa, não sei. Algo do tipo. Um ponto que eu preciso dizer é que o Abílio Santana, mais ou menos de dezembro para cá, sumiu de muitos sites. Principalmente do meio gospel. Não é, Abílio Santana? Fala que eu estou mentindo. Fala que eu estou mentindo. Que o site que o senhor aparecia constantemente, o senhor e outros pastores políticos, parlamentares, não aparecem mais. Eu não consigo entender o porquê. O funcionário desse site tem o hábito de te chamar de abelhudo, não é? E o funcionário desse site, que já escreveu, não sei se ele ainda escreve, né? Mas ele usava o pseudonome de... Enfim, ele escrevia para esse mesmo site, o cara que chama de abelhudo, ele trouxe um áudio do pastor Marcos Aurélio, que está lá nos Estados Unidos, falando de um esqueminha seu lá nos Gideões, com a cantora. E eu não vou falar o nome da cantora por questão de respeito e ética, porque eu não sei como que está com a vida dela no momento. Não sei se ela se arrependeu ou não, mas enfim, não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu nunca vi, Abílio Santana, o senhor, ao menos erguer a voz para o funcionário do site lá, que fazia as matérias para o senhor. Agora fala aqui para nós, rolou um mensalinho? É só uma pergunta, porque para o senhor nunca responder o cara que chama de abelhudo, alguma coisa tem, alguma coisa tem. Porque sabe que inquérito de fake news envolve muita gente aí, e pode envolver sites aí que receberam dinheiro de verba pública, de gabinete e aí de forma indébida. Mas enfim, é verdade ou não é, Abílio Santana, isso daí que o apóstolo Efraim falou? Fala com a gente, faz um vídeo, entra em contato, a gente dá um espaço aqui. O senhor pode falar aqui no canal André Carpano se isso procede ou não. Pode vir falar, Abílio. Nós estamos com as portas abertas para a sua voz aqui também. Enfim, galera, quero novamente agradecer do fundo do meu coração, o carinho e a atenção de todos os inscritos que me acompanharam até esse momento. Não esqueçam do like maroto e também do compartilhamento. Até uma próxima, se o Nazareno assim nos permitir. E eu, FU RUI!